Mais uma entrega pessoal realizada aí com sucesso. Uma manja bem-te-vifo do nosso amigo C.E. Adquiriu dois animais, uma fêmea e um macho. Desses nossos belgas que são tão procurados aí. Então fica aí a dica aí. Quem quiser adquirir um belga, entre em contato pelo telefone 839-8674-6818. Mais uma entrega pessoal realizada aqui. O nosso amigo C.E. aqui adquiriu um casal de belga vindo de Sergipe. Amanhã ele vai fazer um vídeo para a gente colocar aí no canal. No Instagram e colocar também no YouTube, né? E estamos aqui para parabéns a ele pela conquista. Precisando, viu? Quando tiver mais animais querendo mais, a gente está aqui. Aí é o famoso belga de Sergipe, viu? Olha aí, já estamos pegando a raçãozinha aqui, ó. E aí, já estamos pegando a raçãozinha aqui.